Laércio trabalhou na Câmara para acabar com o foro privilegiado para crimes de corrupção. Ele colheu assinaturas de parlamentares para apresentar uma proposta de emenda à Constituição com esse objetivo. O foro privilegiado vinha sendo utilizado como blindagem para políticos. Quem é honesto não precisa de foro privilegiado. Também trabalhei para acabar com outros privilégios, a exemplo do 14º e do 15º salários. Logo que assumi meu primeiro mandato, renunciei a essa remuneração e ainda atuei para acabar com esse privilégio para todos os outros parlamentares. O fim desse privilégio representou uma economia de 31 milhões de reais para os cofres públicos anualmente. Eu sou Laércio, deputado federal 1111, governador Belivaldo 55.